Aqui é o Daivin, bora continuar nosso gameplay detonado de Final Fantasy VI, versão para Game Boy Advance. Bom pessoal, no vídeo anterior nós completamos todo o Templo das Almas, conseguimos o nosso último item raro, coroa dos mestres, coroa cerimonial presenteada por vencer os desafios no Templo das Almas. Então concluímos aqui o nosso inventário de itens raros. E como eu disse, eu dei várias voltas aqui, umas 6 voltas acho, e consegui vários itens, equipamentos, acessórios, contudo, os mais pesados mesmo, os mais raros eu consegui. Pega o Mildo Mestre, eu tenho 7, 2 equipados e 5 aqui. Alma de Itamasa, eu tenho 8, 3 Marisa, eu tenho 26, Pedaço de Salvador, eu tenho 8. Também dropamos o Ovo do Crescimento. Pessoal, aqui você, e também consegui várias últimas armas para todos os nossos amigos. E entre outros itens aleatórios, equipamentos, acessórios, certo? É muita coisa, muita coisa mesmo. E também aqui pessoal, é um ótimo lugar para você encontrar alguns monstros que vocês não tenham encontrado, para constar no seu bestiário 100% e também em Veldet. E roubei itens, dropei, fiz a festa aqui no Templo das Almas. Fora os itens que podemos apostar no Coliseu para farmar mais, quantos vocês quiserem, de tudo, certo? Então pessoal, escudo elemental, eu tenho 10, 3 está equipado, 7 aqui no inventário, escudo de trovão, chute de fogo, gelo, só altas quantidades, certo? É um exagero até, porque não precisa de tanto. Trufa final, última arma de 7, você tem 5. E caldo escorpião, última arma do Gogo, tem 5. Cadê? Mão de Deus também tem 5. Então, as últimas armas de todos, eu tenho várias delas pessoal, várias, certo? Varinha pode estrela, podemos, é, vamos conseguir mais uma, apostando no Coliseu. Vamos lá ver no que dá, né? Marca da Fúria, 5. Então, São Longuinho, 5. Guni também, vamos fazer no Coliseu, mais uma. Certo? Salve a Rainha, também 5. Cadê Apocalipse? 5. Então, eu fiz... o Kata aqui, certo? Vocês podem ficar aqui, quanto tempo vocês quiserem. Dupa perfeita, última daga para o Loki. Então, pessoal. Aqui é um ótimo lugar. Porém, vamos lá. Tem 4 inimigos aqui, terríveis, que são chamados de Folgado. Folgado 1, Folgado 2, Folgado 3 e Folgado 4. Eles não constam aqui, no nosso bestiário 100%. São exclusivos aqui do Templo das Almas. Também não aparecem em Veldet. Certo? E eles são terríveis, pessoal. Eu vou mostrar aqui a vocês como se lida com eles. Cada um tem seu macetezinho, né? Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê aqui, ó? Pena de Morte. Encontramos 3 deles aqui. Certo? O primeiro foi lá na caverna de Veldet. Só que o jogo não lê para ele aparecer lá em Veldet. Mas aqui, depois do Templo das Almas, que você batalha com ele, certamente espero encontrar ele lá em Veldet para conseguir a nossa última raiva da versão americana. Beleza? Já falei várias vezes sobre isso antes. Então, mas o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como se lida com os Folgados. porque eles são difíceis, complicados. Cada um tem seu macete. Certo? O Folgado 1 você rouba dele Alma de Itamasa. O Folgado 2 você rouba dele Três Marias. Não é tão assim grandes coisas, né? Porque conseguimos fazer no Coliseu e dropar do Brachiosauro. Folgado 3 Escudo Elemental. Ótimo. Já tem um 10. Está ótimo. E Folgado 4 o Pergaminho do Mestre que eu tenho 7. Já é mais do que suficiente. Mas se você quiser mais, pessoal, é só vocês darem voltas e voltas aqui. Fique à vontade. Eu, para mim, já está de bom tamanho. Então, vamos lá. Estamos equipados assim. Eu coloquei poder de ataque na terra Edgar para enfrentar esses caras. Certo? Braçadeira do Ladrão logicamente no lock. Se não roubo, não tem jeito. E Manto do Zéfero nas Célis para aumentar a sua evasão. A Célis está com evasão mágica 139%. Está demais. O lock também está destruindo a terra mais ou menos porque ela está com arma final, né? Que não dá atributo nenhum. Só poder de ataque. E o Edgar também, né? Está com arma final. Porém, todos estão ótimos. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar a volta completa. Vou só mostrar para vocês a luta, a batalha contra a Folgadum 2, 3 e 4 em sequência. Beleza? E mostrar como se lida com eles. Certo? Então, vamos lá. Já falamos demais. Vamos lá encontrar esses caras. Bora lá! Beleza! Aí está a Folgado 1. Ele já chega pedindo, me deu o Elixir. Primeira coisa a se fazer, usar a Espada Mágica, roubar com o lock, com o Edgar. Nós já vamos aqui, deixar o acelerar já no jeito. Beleza? Como somos egoístas, não? Quando ele começa a falar isso, ele vai ficar estressado, vai começar a atacar. nós com a Magia final. Aqui você já joga o acelerar e a Espada Mágica novamente. Tem que ser rápido, porque ele também é rápido. Beleza? E ele tem Alma de Tamasa para a gente roubar, pessoal. Muito bom! não conseguiu roubar. Eu não fiz isso na primeira vez que eu encontrei aqui no Tempo das Almas, porque eu queria mostrar como ele ataca, como ele era perigoso e também já estava em mente fazer esse vídeo aqui, especialmente para os Folgados, né? Com paciência, pessoal. Mais uma vez, só nesse ritmo aqui, ó. O Loki está amarrando o roubo. Folgado um também, difícil de roubar. me dar logo essa bicharia. Vamos ficar aqui até roubar o cara. Só nesse esquema aqui. Vamos ver quem cansa primeiro, né? E além do mais, pessoal, roubou Alma de Tamasa, beleza. Vou usar mais um aqui, ó. E com terra, eu já vou começar a usar rapidez e com Edgar também. Não dê brecha para esse cara, beleza? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Possão magia final, já roubei. Começa a atacar com a terra. ele usa depois, antes de fugir, esses caras, anjo desalmado, que nos deixa com 1 de HP para a próxima batalha. Então, de qualquer forma, ele tenta nos fuder. Olha lá. Eu não me esquecerei disso. Beleza, pessoal? vencemos a batalha contra o folgado 1. Certo? Esse é o macete dele. Mas, infelizmente, esse anjo desalmado não tem jeito, a Celes não absorve. A única maneira de você contornar isso é você usar sapatos milagrosos, né? Para você não chegar com 1 de HP na próxima batalha. Só que eu estou equipado com braçadeira do ladrão, fita, pergaminho do mestre, fita, manta do zéfero, fita, pergaminho do mestre, fita. Então, não tem espaço, né? Você pode estar trocando o manto do zéfero da Celes pelos sapatos milagrosos. Aí sim, aí é critério de vocês. Beleza? Então, vamos para o próximo Ok, pessoal, encontramos o Falgado 2. Me dê um éter grande. Como o anterior, ele já chega pedindo. Pessoal, eu fiquei invisível da última luta, certo? Como somos egoístas, não vou te dar nada. Então, permaneçam invisíveis, porque esse golpe punir, se te pega sem a invisibilidade, é morte instantânea na hora. Beleza? Então, fique tranquilo. Enquanto estivermos assim, não acontece nada. Podemos roubar à vontade, ó. Não conseguiu roubar. Beleza? Vamos lá novamente. E, aliás, pessoal, deixa eu te falar uma coisa sobre o primeiro folgado. O que acontece? Vocês viram que ele ataca de anjo desalmado antes de fugir? Que nos deixa com o de HP para a próxima batalha. Isso é ruim. É que nem eu falei. Ou vocês usam sapatos milagrosos, certo? aí vocês me perguntam, Davi, mas por que você não usou a magia regenerar? Por que, pessoal? Pelo simples fato, tipo, é tipo um bug que acontece que a magia regenerar não funciona quando você está... Como é que eu vou dizer? Com outros efeitos. Tipo, eu estou com o efeito da defesa do escudo elemental. de alguma forma que eu uso a magia regenerar simplesmente não funciona. Eu não entendo por que. Não me pergunte. Certo? É... Então, por vezes acontece esse bug aí. Tanto da magia regenerar, tanto do efe chifre brilhante. Certo? Então apenas com os sapatos... Opa, roubei três marias. Então apenas com os sapatos milagrosos você pode, né, regenerar. mesmo estando com outro efeito de magia. É mais ou menos assim. Então por isso eu não usei a magia regenerar, né, na batalha. E é isso. Então como eu já roubei... Então pessoal, esse cara aqui, ele usa magia arrasador. Que já vimos outros inimigos aqui aleatórios usarem, né? Que é o Dularã imortal, o Cavaleiro imortal, mas quando usaram estavam com o pedaço salvador, então... Mas tem outra maneira bem mais simples de evitar isso. Simplesmente aqui, ó, espada mágica e podem atacar ele, ó, tranquilamente, ó. como somos egoístas, não. Ele sempre repete essas palavras, né? Beleza, agora ele vai lançar o arrasador, eu vou absorver e ele vai fugir na maciota. Eu não me esquecerei disso. Fugir. Pronto, pessoal, simples assim. Ou seja, todo inimigo que usar magia arrasador, se você estiver com a maravilhosa General Celes no grupo, é só usar espada mágica e pronto. Beleza? Eu devia ter falado isso antes, só que deixei, né? Aliás, de alguma forma, o pedaço salvador me salvou e é isso. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo! Então, pessoal, aí está o folgado 3, me deu um éter. Sem muita demora, vamos usar aqui uma acelerar. Logo após, um fantasma, porque esse folgado é semelhante ao folgado anterior. Ele ataca de golpes físicos muito forte, bate bonito. Como somos egoístas, não, todos repetem essa frase querendo que nós dê a eles o item que eles necessitam. Não vamos dar nada. E aqui, pessoal, pode ficar tranquilo. Vamos roubar ele aqui, na maciota. Não conseguiu roubar. Se eu não me engano, ele tem um escudo elemental. Certo? Um ótimo escudo, um dos melhores. E ele é tranquilo. Então, pessoal, todos os folgados tem o macete certo? É saber lidar com ele senão dá ruim. certo? E tá demorando roubar. depois desse cara aí, até o último, né? Deles são quatro. E eles, pessoal, é o seguinte, ó, roubou o escudo elemental, muito bom. Eles é o seguinte, se você fazer a corrida aqui, pelo templo das almas, a maratona, né? De aparecer, assim, de vez em quando, se você tiver o azar de encontrar os quatro na mesma corrida, mesma maratona, é tenso. Agora, por vezes, aparece de dois, às vezes, aparece três, é muito difícil aparecer os quatro, né? Na mesma corrida. Certo? Aí você vai dando voltas e voltas e voltas até aparecer qual você quer, para poder roubar um item, equipamento dele, que te interessa mais. Se é três marias, se é escudo elemental, se é pergaminho do mestre, ou se é alma de tamaza. Beleza, agora aqui, para finalizar, só atacar ele tranquilo. Ele não tem nenhum contra-golpe, simplesmente depois que... Ele ataca sem parar, eu não me esquecerei disso, fugir. Beleza? Então, esse foi o folgado de número três. E todos eles dão 12.500 de experiência e 50.000 de Gil. Beleza? Então, vamos lá para o próximo! Enfim, pessoal, encontramos o último dos folgados. Já chega pedindo me dê um ETX. Deixa eu explicar um pouco sobre esse cara. Ele é o pior entre os quatro. o que ele usa só de feitiço cabuloso. O roubo dele é pergaminho do mestre. Você tem um certo tempo curto para roubá-lo. Até ele usar, ele ataca com selvageria total, nós com fita, evitamos isso. Tem o enfeitiçar, que por vezes também a gente defende. tem o prólogo que é o proteja-me que é complicado. Não pode atacar fisicamente porque senão um de nós leva dano. Então só com magia. E por último nuvens negras que nos dá condenação de morte zumbi pessoal, que não tem como reverter. É diferente da condenação comum, onde você morre e podemos ressuscitar. só que essa condenação não tem jeito, nos transformamos num zumbi e não há feitiço que nos cure. Como eu disse, não tem como reverter, então esse cara é o mais complicado. Roube até ele lançar o feitiço nuvens negras. Depois de nuvens negras, acabou. É só lutar contra o tempo para derrotá-lo e ele fugir e nós sair ileso ao menos um vivo dessa batalha para prosseguir, senão todo o nosso progresso aqui no tempo das almas vai de ralo. Então vamos lá, eu já vou começar roubando com o Loki, nem perca tempo acelerando porque vamos esperar esse feitiço nuvem negra, porque é dele que nós dependemos para sobreviver. Vocês vão ver, vamos lá então. roubou o pergaminho do mestre logo de cara, beleza. Como somos egoístas, não, ele vai começar agora a nos lançar uns feitiços. Ó, selvageria total. Asceles infelizmente não consegue absorver os ataques. Vou deixar ele atacar, prólogo, proteja-me, não ataque fisicamente, ataque só com o ataque de magia enfeitiçar. Esse nós bloqueamos nuvens negras. Esse é terrível, pode começar aqui a usar rapidez com todos, ó. Ó. Já está tudo do jeito, né? Pode começar porque... Calma aí. O relógio já está contando. E o que vamos atacar ele? Pode ser magia final ou ataque normal com Edgar porque arma final é... Como eu vou dizer? O protege-me não funciona com o nosso tipo de ataque, pergaminho do mestre e arma final. Mais uma vez. agora qualquer outro ataque físico aí complica, né? Assovio diabólico. Grã! Eu não me esquecerei disso. Beleza! É assim que funciona. Então, pessoal, é o seguinte. quando eu lançar nuvem negra ataque com pergaminho do mestre e arma final, caso vocês tenham equipado. Ou se não, rapidez magia final. Ok? Aí sim você consegue afugentá-lo e sobreviver nessa luta aqui. Então, vamos lá para o próximo, certo? Ah sim, acabou. Eu me empolguei tanto, são apenas quatro inimigos folgados. Como eu mostrei, todos tem um macetezinho, todos tem aquele jeitinho de se derrotar e tudo mais. Mas são terríveis, não brinquem, não demole. Certo? Então, pessoal, olha, até achar esses caras, eu dei mais umas duas ou três voltas, né? Deixa eu mostrar aqui. Escudo elemental, eu tenho, deixa eu ver aqui, ó, eu tenho dez no inventário e três equipados, ou seja, eu tenho treze, é muita coisa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Roubei algumas louva a gente também. Cinturão muscular, eu tenho dezesseis. Bastante protetor, cara, eu tô cheio dos equipamentos. Anel do herói, dezesseis. Se eu quiser, eu faço mais. Três maris, eu tenho vinte e sete. Esfera de cristal, eu tenho quinze. Pérgamin do mestre, nove. Alma de Itamasa, onze. Pedaço salvador, eu tenho dez. Então, velho, eu tenho muita coisa. Já dropei mais dois ovos do crescimento também. Ih, então, chega. Chega, já, tudo que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz no Templo das Almas. Contudo, lembrando, né, a intenção era ganhar o nosso último item raro, Coroa dos Mestres. Beleza? Ah, sim, tem mais um detalhezinho que eu não mostrei a vocês, ó, quando você tá batalhando aqui, né, e tal, e você quer sair, Elistibar, né, Tuz, vai partir? As almas daqui não poderão descansar, menos que sejam todas derrotadas de uma só vez. Caso saia daqui, todas as almas que já derrotou se levantarão novamente. tem certezas que deseja sair? Ou seja, o que eu informei, né, é, caso você resolva sair no meio das batalhas, você vai iniciar tudo de novo em uma canseira. Aí, como eu já fiz o que eu tinha que fazer, né, sim, pronto, beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar lá em tamasa, vou comprar mais eter, né, sempre deixo o estoque de eter, eita, após aloguei, é, sempre deixe, né, o estoque de eter com tudo, cadê? Ó, já tem um tudo, já? Achei que tinha gastado mais, enfim, deixa eu ver aqui, vou dar uma dormida, então, só para não falar que eu vim cá à toa, né? Agora, pessoal, vamos fazer uma última coisinha para encerrar esse vídeo, nós vamos lá no Coliseu, como eu disse também, nós dropamos várias últimas armas para todo mundo, só que, porém, as últimas duas últimas armas que não dropamos foi a lança Guni para o Mog, e a varinha pó de estrelas para o estrago, então, teremos que conseguir, né, pelo menos um par delas aqui no Coliseu, certo? Vamos lá, e aqui, pessoal, vai ser a nossa última aposta válida, né, no Coliseu, a última volta, deixa eu me equipar aqui, luva, gente, com o manto do Zephro, com duas Lucifera, olha onde os status do Loki foi, evasão 125, defesa mágica 141, evasão mágica 112, cara, tá muito foda, se eu quiser aumentar a evasão mágica, olha isso, eu perco um pouco da defesa mágica ali, mas o que vale muito é a evasão mágica, entendeu? Fico muito overpower, nada me encosta, certo? Aí é você, né, eu acho que eu vou colocar assim, pronto, muito bom, é, contudo, com o Lucifera eu posso ficar na linha de trás, sempre, né, lembrando disso, e vamos lá apostar a lança São Longuinho pra fazer a lança Guni, beleza? porque as últimas as últimas espadas sempre dá última, é, as últimas armas, você aposta no elas, sempre dá uma última arma de outra pessoa, certo? Então aqui, São Longuinho vai dar uma Guni e um Guni vai dar uma São Longuinho, certo? Ó, vamos lá, Loki mesmo, vamos lutar contra o Prometeu, não tem chance nenhuma, ok? Duas Guni já é o suficiente, parararã, parararã, aqui ó, para o Mog, muito boa lança, vitalidade mais 7, magia mais 7, ataque 240, 40, é, que mais? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou só indicar, mas não vou apostar, é, a varinha, a última varinha do estrago, varinha pó de estrela, só que é o seguinte, você consegue outra delas, só que você tem que apostar aqui, o pincel angelical, só que também apenas, só temos um pincel angelical, se eu apostar ele, eu vou ficar, devendo 100% dos ítens, e eu não vou fazer isso, então vai ficar só uma varinha pó de estrela mesmo, e um pincel angelical, porque eu quero constar 100% dos ítens, beleza? Mas está aí a informação, caso queira outra varinha pó de estrela, e é isso. Com tudo pessoal, agora eu vou fazer aqui, é, mais catavento, né? Parararam, pam, parararam, vou fazer aqui, e já volto. Então pessoal, é isso, já fiz aqui, mais catavento, depois saí lá, em Tamasa, para comprar mais estrela imortal, contudo, se tiver o que apostar, apostem, certo? Essa é a minha última volta, pelo coliseu. Ok, é, deixa eu ver aqui, ah, vamos embora. Então, é isso pessoal, é, o que tínhamos que fazer, o Tempo das Almas, fizemos, vocês podem ir lá, qualquer hora, qualquer momento, para, ganhar mais equipamentos, mais acessórios, o que vocês quiserem, roubar inimigos, e tudo mais. Beleza? É, eu sou, né, já estou bem, e, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Beleza, valeu, falou, e, fui! é, eu vou ficar meartedio, eu vou ficando por aqui, Tchau, Tchau,